Eu escondrei nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um desses que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprar... O Thiago O Thiago Qual vai ser a cena então? Quem vai ser a dupla? E aí? A dupla vai ser Mike, Buddy vs Johnny e Thiago Certo? É um round só, beleza família? Porque no primeiro a gente faz o ódio No segundo a gente quer se matar É assim que funciona E aí Thiago? Solta o beat do Thiago Você fala Thiago eu to relaxado Vambora, vamo brincar Vamo brincar Pode ser o memo Pode ser o memo, não que eu to cansado É que eu sou, como é que a palavra? Limitado É o mesmo, cara Ai meu Jesus amado Pode? Aí na moral Aí tio, na humildade O bagulho ta no final Vamo cá que esse é o bagulho Faz barulhar Batera da aldeia, carai Eita porra Aí, se liga Desgraça Posso tirar o chiclete? Pera aí Desculpa, carai Pera aí, pera aí, pera aí Eu posso fazer um bagulho Puma a banca sempre de boa vontade Aí, na moral, aqui assim ó Pra vencer a aldeia Tem que ser bom no free E costa carai Pode dar uma pra sair Pra vencer a aldeia Tem que ser bom no free E costa carai Pode dar uma pra sair Eita diabo Se liga Aí na moral, batalha de dupla ladrão Vambora uri Eu perdi Deus Avaldo Pum, 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 Johnny, cê tá ligado, Johnny, cê tá ligado, cê tá ligado, cê tá ligado. Aí, carai, vou cansar, ladrão, peraí, tio. Peraí, cê tá ligado, e eu aqui, ó, vai, carai, dá rima, ladrão. Deixa, cê tá achando que eu tô ficando com o pulmão 200. Não, cê tá de brincadeira, carai. Sacanagem, ladrão, sou seu fó. Vambora de novo. Eita. Pum, 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 pum. Pai, p göster. Na outra batalha, não sei se vocês esqueceu, não sei se vocês esqueceu, eu falei do eliminador de gordura, olha só, o Big Mike emagreceu. Mano, o bagulho é muito sério, cê tá ligado, a ser engano. Aí, meu irmão, eu represento a rua Bagulho é muito doido, sabe que eu vou atuar O Big Mike não emagreceu, eu sei desmerecer Mas não vão comer o Big Mike, hoje vão comer você Aí, na sério, Voodoo Poco, seu otário Você tá ligado que nós manda e tem vocabulário Ele não acha que tá na Disneylândia, que isso? Crise Greg da Cracolândia Você é vacilão, o Ponebo Johnny é uma panela de pressão O Mike quer me gastar, vai tomar Plow Plow Hoje eu queimbo Braik, sou Rafa Moreira, bro Aí, meu irmão, na moral, eu tô sem aventura Você acha seu coco grande, Thiago Ventura? Desgraçado Mano, você tá ligado que o bagulho é muito sério Eu tô remando aqui o controle porque eu sou correria A minha cabeça pode ser grande, mas do lado desse cara Eu tenho microcefalia Ai, caralho, aí é foda pra mim Desgraçado Então vai, caralho E vem geral, vem Você não tem microcefalia Você não completa uma rima Então não é doente, irmão, pega a disciplina Você não manda uma rima boa, irmão Não, esse é o ataque É isso que aconteceu com o BootBook depois que ele começou a fumar crack Ei, 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 ei Tu falou que é o Rafa Moreira Vou falar pra tu Qual é o Rafa Moreira? Aquele que você mandou tomar no cu Você é ele? Então pega o microfone e assemelha Ah, esse daqui também tá fumando crack Eu falei que eu sou o Rafa Moreira na intenção de quebrar o Mike E você, pelo visto, já tá quebrado Você é o Gabigol, mas pelo visto, tá afastado Vamos pro segundo, cara Aê, rapaziada, queria pedir pra não ter o segundo, não, o primeiro Aê, é pra mim, viado, tô quase sem marido Só tô querendo deixar o pessoal feliz, merda Já estamos atrasados, já é 10 e meia, tem que fazer a final, mano Rapaziada, com todo o respeito mesmo Máximo respeito, colar aqui mais uma vez Máximo respeito geral que saiu de casa, que tá aqui até agora Máximo respeito a porra toda, tá ligado mesmo? Rio de Janeiro tá na casa Batalha do Torque, tamo junto, família Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão, eu juro que sou do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite